O resultado que saiu às 6 horas e 57 minutos de domingo, anunciando a vitória de Edivaldo Holanda Júnior, foi comemorado com fogos de artifícios, bandeiras e com as músicas da campanha. Após o anúncio que Edivaldo acompanhou junto da esposa, ele foi ao TRE e em seguida se dirigiu à concentração, onde ao lado do vice Roberto Rocha, Flávio Dino, Edinaldo Neves e o Everton Rocha, Edivaldo agradeceu a Deus, aliados, eleitores e a família. Agora é pensar já no dia 1º de janeiro do ano que vem, em poder fazer um grande trabalho pela cidade de São Luís, poder organizar a educação pública municipal, a saúde pública municipal, fazer um governo com muita seriedade e com compromisso que eu sempre tive, um governo voltado para aqueles que mais precisam. Após o discurso, emocionado, ele falou que essa é a realização de um sonho. Sonho que Deus um dia compõe meu coração de poder entrar na política, poder ser usado como instrumento de transformação da sociedade, de poder servir a sociedade. A carreata da vitória, como foi chamada, começou às 8 horas da noite e se estendeu até a madrugada. Enquanto a festa acontecia, em um lado da cidade, o candidato tucano, derrotado nas urnas, fez uma avaliação do resultado. O povo quis, o povo decidiu e eu acho isso muito justo, democracia é isso. Eu só espero que deem continuidade ao que nós estamos fazendo. Até o dia 31 de dezembro eu vou trabalhar com todo o afinco para dar prosseguimento a esses projetos importantes. Depois eu vou cuidar da minha vida e espero que aqueles que vão assumir a prefeitura cumpram com o seu dever e que o povo fique feliz com a administração que vem depois da minha.